Como é que é meus putos do aço, hoje andamos aqui com o amigo João, João choca ai, trouxe aqui uma novidade para o canal, que já muita malta mandava mensagem para filmar os MR2, os MR2 turbo, vocês são malucos, arranjar um MR2 é difícil, filmar um MR2 turbo, só sabe, é para ir alguém com um swap K20 turbo, arranjar um MR2 turbo aqui em Portugal, não é digamos a tarefa mais fácil. Olha amigo, olha aí a válvula que estamos aqui a chegar ao pé da Albanha, podemos ver como é que isto anda, não? Ai que difícil, amor de olho meu! Mata pipoca! Mata pipoca! Vou cá chegar a-se bem, mas também como uma talocha, só um E235, não sei se isto vai Vai-te arrabiar assim como a moto diz, não caga, é coisa dessa moto, não é? Você vai mais alto ou não tá bom?